Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra. E hoje, gente, esse vídeo é especial, pois chegou hoje mais uma doação, tá? Tô tomando dose de 120 de anticoagulante. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Vou olhar aqui primeiro minha princesa. Certo? Deus é maravilhoso o tempo todo. E, gente, ganhei uma doação, tá? Essa doação é da minha amiga Cleide, tá? Ela é do grupo. Quero agradecer muito a ela por ela ter me escolhido pra tá me doando essas picadinhas de amor. A gente sabe que essas picadinhas de amor são muito caras, né? E ela, gente, ela é de São Paulo. Ela é de São Paulo da onde? Deixa eu ver aqui, gente. Deixa eu olhar. José Domingos, peraí. É de Osasco, gente. Ela é de Osasco, São Paulo. Então, vou tá mostrando aqui a caixa pra vocês. Certo? É uma caixa grande. Vamos ver o que tem dentro dessa caixa, né? Vamos lá. Claro que a gente já sabe que é os anticoagulantes. Então, vamos lá ver quantas caixinhas veio aqui dentro. Vejamos aqui, gente, a caixa. É uma caixa grande, olha. Aqui tem o meu nome, porque eu tô aqui em Fortaleza. Eita. Tá aqui. Vou tá abrindo aqui juntinho com vocês. Bem embaladinho, gente. A coisa mais linda. Vamos lá abrir. Vou abrir aqui de todo jeito que eu tô... Eu não tenho um tripé aqui, não tenho ninguém pra tá me ajudando. E vou tá abrindo assim, dessa forma. Vixe, Maria, será que é repressado uma faca? Lembrando, gente, que se você não for inscrito, se inscreva aí no canal pra dar aquela fortalecida, tá? Vamos lá. Vou dar uma agilizada no vídeo. Que o bicho aqui tá de rosca. Olha como é que ela embalou, gente. Olha... Todo o cuidado do mundo, porque são medicações frágeis. Eita. Vai dar certo devagarinho. Olha. Fico bem curiosa quando chega coisas assim pra mim. Vixe, Maria, ele tá embalado mesmo. Olha, gente, que profissão. Tô cansado já. Vixe, Maria, eu tenho que falar mais. Olha. Olha isso. Gente, até que enfim abri. Olha isso, gente. Olha o tanto de picadinhas. Olha isso. Olha o monte. Gente, eu já tô bem estocada. Olha. Caracas. Olha, gente, Kleksane. Kleksane, todo mundo sabe que é das melhores. Kleksane. Gente, veio três caixas pra mim. São trinta picadinhas. E tem umas soltas também. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês verem. Nossa, Kleide, muito obrigada. Temos mais aqui também. Olha aqui. Já vou usar essas daqui, gente. Nossa, gratidão imensa. Olha aqui, gente. Que bênção. Que bênção. As minhas picadinhas, que amor. Muita gratidão. Muita gratidão. Ela embrulhou bem direitinho, gente. Vocês viram? Uma coisa mais linda. Tá, gente. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida, vocês deixem aí no comentário. Eu vou estar respondendo todos, tá? E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijos. Já vou tomar minha picadinha de amor do dia.